Olá, eu me chamo Igor Pereira e hoje irei te contar algumas curiosidades sobre a observação celeste ao longo do tempo com os diferentes instrumentos de observação criados pelo homem para estudar objetos muito distantes e além disso, irei ensinar uma forma prática de identificar planetas e estrelas de modo muito fácil utilizando nossos celulares e computadores. A observação celeste sempre esteve presente na humanidade desde os tempos mais remotos. Os babilônios resistiram a observações diárias da Lua e dos planetas desde o século VII a.C. Os maias possuíam conhecimentos astronômicos muito avançados e conheciam o ano e o mês lunar com uma grande precisão. Os egípcios, que ao perceber estrelas sírios no céu no verão do hemisfério norte, observaram que este fenômeno coincidia com as cheias do rio Nilo, que eram muito importantes para a agricultura. E, portanto, observar e mapear a esfera celeste, além de nos trazer curiosidade e fascínio, nos possibilitou a marcação de datas e a compreensão de inúmeros fenômenos da natureza. Além disso, não podemos esquecer as contribuições dos antigos gregos. Hiparco, cartógrafo e matemático, foi um dos primeiros a elaborar e sistematizar um vasto catálogo de estrelas e a descobrir a precessão dos equinócios. Entretanto, a observação celeste tomou grandes proporções após a Grande Revolução iniciada por Galileu, por volta de 1564 a 1642, na produção e desenvolvimento de telescópios. E esses instrumentos são utilizados para observar objetos que se encontram a uma distância muito grande da Terra. E hoje, existem de diversos tipos e tamanhos, tais como Os telescópios refratores são aqueles que funcionam a partir da refração, que é a mudança de meio da luz ao passar por lentes. A luz passa por uma lente objetiva, convergindo para um ponto chamado foco. Direcionada para este ponto é colocada a ocular. Os telescópios refletores são aqueles que funcionam a partir da reflexão da luz por espelhos. Em um telescópio refletor, a luz proveniente das estrelas é refletida por um espelho primário côncavo e depois para um espelho secundário menor e então direcionada para o ocular. O telescópio de 10 polegadas presente na cúpula do Observatório Antares também utiliza espelhos em sua estrutura e consiste em um refletor primário parabólico e um refletor secundário hiperbólico, que converge a luz para a ocular. Temos também os radiotelescópios, que diferente dos refletores e refratores que formam imagens a partir da luz, os radiotelescópios observam as ondas de rádio que não são visíveis a olho nu emitidas por galáxias e estrelas. Além disso, temos os telescópios espaciais, que são aqueles que ficam fora da Terra, assim como o Hubble e o mais recente telescópio James Webb. E hoje, graças às inovações científicas e tecnológicas, podemos ter acesso a dados de todos esses telescópios modernos e eficientes, que mapeiam o céu diariamente. E com isso, podemos observar o céu de forma totalmente simulada, através de aplicativos e softwares por meio de celulares e computadores. E diante disso, irei te apresentar um app incrível para observar e identificar estrelas, planetas e constelações na esfera celeste. StarWalker 2 O StarWalker 2 é um aplicativo que te apresenta o céu em tempo real, em realidade aumentada. Basta apontar a câmera do seu celular para uma região do céu, para que ele mostre com precisão a posição de cada estrela e planeta na esfera celeste. E a partir dele, podemos identificar inúmeros fenômenos, como o movimento aparente das estrelas e planetas, observando sua trajetória no sentido leste-oeste, bem como as características e dados referentes a esses corpos astronômicos. Basta fazer uma pequena configuração inicial. O app irá te pedir para ativar seu GPS, pois ele irá sincronizar a simulação com o céu da sua localidade, tendo em vista que a posição das estrelas mudam conforme as diferentes localizações. O StarWalker 2 pode ser baixado gratuitamente na Play Store e está disponível tanto para iOS quanto para Android. E aí, preparados para explorar o céu em busca de novos planetas e estrelas? Chame sua família e amigos e conta aqui pra gente nos comentários quais planetas e estrelas você encontrou e até a próxima!